Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui reunidos para mais um dia de formação. Espero que todos vocês estejam bem, para que possamos ter uma formação tranquilo. E logo em seguida, terminando essa, nós vamos lá para o centro de mídia, dando continuidade na nossa formação do dia de hoje. Professores, eu coloquei lá na pasta do dia do ATPC de hoje, as habilidades do quarto bimestre, porque eu havia colocado um link das habilidades, mas ainda não tinha o link do terceiro bimestre, do quarto bimestre, e até o terceiro. Então, lá na pastinha tem a lista de presença, tem a avaliação do ATPC de hoje, tem as habilidades do quarto bimestre, tem o link do nosso ATPC de hoje, o que mais eu posso falar? também vai estar lá no, na nossa pasta do ATPC de hoje. Mas não esqueça de não esqueça de fazer as, a, a sua, de efetivar a sua presença, porque eu já estou subindo todas as listas de presença para o sistema e todas as listas vão ser fechadas, né, então não vai ter mais lista aberta, vocês assistiram o ATPC hoje, então na sexta-feira, o mais tardar, né, eu já vou estar fechando a a lista de presença, ela não vai ficar mais aberta, não adianta pedir depois também, porque não tem como ficar esperando mais que três, quatro dias para eu efetivar a presença de vocês, tá bom? Então, vocês assistam, façam a avaliação, e aí a gente vai estar, eu vou estar fechando a lista de presença, tá, até então, até semana passada, semana retrasada, estavam todas, todas as listas estavam abertas, como eu estou subindo, na medida que eu estou subindo as listas do sistema dos ATPC passado, elas vão, elas vão, elas vão fechando, tá bom? Então, fiquem atentos, quem não fez, faça a sua marca lá, né, as suas, confirmando as suas presença, e consulte os materiais, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o tema avaliação. Uma vez que a avaliação é um tema que não se esgota, é um tema que nós vamos cansar de revisitar, e nos aperfeiçoar toda vez que nós vamos falar desse assunto, quando nós vamos tratar desse assunto. E nós estamos trabalhando no momento, né, da recuperação, se nós estamos trabalhando nesse quarto bimestre com o tema recuperação, efetivamente ela está acontecendo nas escolas, então é bem cabível, é bem propenso nós retomarmos o tema avaliação e estudar um pouquinho desse tema, tá bom? Então, esse vai ser o nosso assunto abordado de hoje, tá bom? Então, agora eu vou estar compartilhando os PPTs da nossa reunião para vocês irem acompanhando, tá bom? Vamos lá. A nossa pauta, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. Objetivos. Compreender a importância da avaliação no desenvolvimento da aprendizagem, mediante a retomada de conceitos teóricos e suas transposições para a prática. Então, é isso que nós vamos estar vendo. A reflexão de hoje, que eu não posso deixar de falar com vocês, de fazer uma pequena leitura para que a gente faça a abertura da nossa reunião. Todos concordam que, de todas as qualidades humanas, a inteligência é uma das mais desejáveis, mas nem todos se referem à mesma coisa quando falam dela. Platão afirmava que, ao sabermos em que consiste a inteligência, de certa maneira, ficaríamos mais inteligentes. E nós sabemos, né, que não é bem assim. Quem coloca e traz esse pensamento para nós é o Willister, é um psicólogo. Se fosse assim, seria muito bom, né? A inteligência, ela vir dessa maneira sobre as nossas vidas. Mas sabemos que a inteligência, nós já nascemos com ela. A sabedoria, nós temos que ir buscar, mas a inteligência, não. E é bem bacana a gente se aprofundar um pouquinho para saber o que consiste a inteligência e o que consiste a sabedoria. O homem, muitas vezes, tem a inteligência de fazer uma bomba, mas não tem a sabedoria de desarmar aquela bomba. Então, a inteligência e a sabedoria, elas não andam junto. Elas são separadas, mas muitas vezes as pessoas acham que a inteligência e a sabedoria, elas estão juntas. Mas é bom a gente refletir um pouquinho no dia de hoje. Avaliação. Quando nós temos essa palavra, logo ao lado temos aprendi. Porque a avaliação está agregada quando você vai avaliar o que foi aprendido. Aqui nós temos a Heloísa Luque. A avaliação se constitui no processo de medida, descrição, análise, interpretação dos resultados obtidos pela implementação de resultado de ações educacionais planejadas. Essa frase, ela permite que nós refletirmos, para nós refletirmos nos resultados dos nossos alunos e eles irão nos subsidiar para novas ações ou agora na recuperação. Antony Zabala. Uma avaliação sem a devida fundamentação teórica e metodológica constitui-se em mero ato mecânico. A avaliação só tem sentido a aprendizagem quando os resultados permitem ao aluno continuar progredindo. E isso só será possível quando a avaliação dos resultados que se transmite ao longo for feita com relação às suas capacidades e ao seu esforço realizado. Este é, provavelmente, um único conhecimento que é preciso saber com justiça, já que é o que permite promover a autoestima e a motivação para continuar. Então, Antony Zabala, ele quer que nós possamos refletir nessa fala dele que não podemos ficar somente na teoria. Temos que ter um olhar que auxilie o aluno a avançar além do cognitivo, que é o que o aluno sabe. Temos que trabalhar o efetivo e o psicomotor. Não devemos somente apontar os erros dos alunos, precisamos apontar e fazer com que ele possa progredir. Perrino. A prova acumulativa e o exame dão ao aluno uma chave real ou imaginária de enganar. Preparação intensiva de última hora. A cola. Auxílio mendigando. Sedução desarmadora. Ausências calculadas. Permitindo-lhe influenciar o julgamento do professor. A avaliação formativa continua e intensiva. Não oferece proteção alguma aos alunos. Se essa estiver na parcela intuitiva do professor. Se essa estiver na parcela intuitiva do professor. Para se tornar formativa de fato, tem de ser integrada às intervenções do professor. A compreensão do processo socioeducacional do aluno, ela só tem sentido quando a competência é saber mobilizar um conjunto de recursos cognitivo para solucionar uma série de situações. E essa série de situações, elas são situações de vida, extra-muro da escola, são situações em que nós estamos nos socializando e aprendendo todos os dias. Quando os alunos chegam às escolas, chegam à escola, eles já têm um conjunto de recursos, os quais eles solucionam situações antes à escola. O aluno, ele não chega vazio na escola. Ele tem, ele vem a fazer com que esses recursos cognitivos sejam mais amplos para as demais e todas as situações de sua vida, tanto no mundo acadêmico, quanto às posteriores. Então, nossos alunos, ele tem, ele já vem com conhecimento, né, inserido, interiorizado neles. Será que o aluno, em algum momento, o professor já falou para ele o que vem ser a avaliação? Será que isso o aluno já discutiu em algum momento, ele já teve esse conhecimento, ou simplesmente ele realiza a avaliação? A avaliação, ela não pode se esgotar na nota. Ela é apenas uma característica. Não é o principal. O principal é o processo de como ela está sendo desenvolvida. A avaliação formativa deve partir dos instrumentos os quais temos de registros anteriores. O professor já tem esse registro que ele foi desenvolvendo ao longo do processo de aprendizagem do aluno. O aluno, ele tem que saber aonde ele está e aonde ele vai chegar com a aprendizagem e com essa habilidade que o professor está desenvolvendo nele. A avaliação formativa, contínua e intensiva, ela não oferece proteção nos alunos. Já a avaliação acumulativa, né? A avaliação acumulativa, ela vem com uma certa... A avaliação acumulativa, ela tem a propensão de acumular não somente a nota, ela tem a intenção de ir somando o processo de aprendizagem, né? Uma avaliação acumulativa. Então, ela tem ali, ela foi sistematizando todo o processo de aprendizagem. O que não pode acontecer é nessa avaliação, uma avaliação intuitiva, o qual o professor, ele apenas agrega uma nota e aponta os erros e segue em frente. Com isso, nós vamos ter uma visão imaginária, real de enganar, pois o professor, após essa prova, ele seguirá com sua aula normalmente. Mas a nota, ela... A nota, quando ela vem, através de uma avaliação que é planejada, que parte de instrumento, de registro, que os professores já foram desenvolvendo no decorrer do processo, com as habilidades que ele queria atingir nos alunos, aí sim ele consegue avançar de uma forma contínua com os seus alunos, onde eles apresentam as defasagens deles. Então, o Perrenor, ele traz para nós essa reflexão que nós, professores, devemos trazer para os nossos alunos uma avaliação que eu possa dar continuidade a partir dos erros que foram pontuados na avaliação, e não meramente estancar ali em cima de uma nota, sem desenvolver com o aluno, sem fazer com que ele avance a partir daquele momento que ele apresentou aquela nota. Ou então, eu não posso apenas pegar a prova cumulativa só com as notas. A prova cumulativa tem que somar aprendizado, desenvolvimento. Só que o que o Perrenor coloca aqui é uma outra visão de prova cumulativa que muitas das vezes o professor só vai acumular as notas, e não o desenvolvimento da aprendizagem. Então, isso vai se tornar uma falsa, uma falsa nota, uma nota imaginária, porque não tem o real aprendizado do aluno ali. Porque quando nós damos uma avaliação, nós estamos avaliando o que o aluno aprendeu, e não avaliando o que ele não aprendeu. Se ele aprendeu até ali, então eu vou ter que desenvolver, retomar a minha aula a partir dali. Sempre retomando, e nunca simplesmente dando a prova e dando a continuidade após a aplicação da prova. Cipriano Carlos Luquezzi. A avaliação só faz sentido quando leva o desenvolvimento do educano. Só se deve àquilo que foi ensinado. Enquanto é avaliado, o educando expõe sua capacidade de raciocinar. Luquezzi vai nos falar que a avaliação vai muito além de apontar os erros, e sim dar continuidade no aprendizado, a partir dos erros apontados pelos alunos. Sendo assim, o aluno conseguirá expor sua capacidade de raciocinar. A gente vê que os autores, que eu relacionei aqui, eles vêm numa mesma linha de pensamento, numa mesma pontuação, só que cada um pontuando em formatos diferentes. Mas a visão, o pensamento deles em avaliação é a mesma. Tipos de avaliação. Nós temos avaliação, diagnóstica, entrada inicial, avaliação formativa, contínua, processo, acompanhamento qualitativo, somativa, somativa final, produto quantitativa. Essas são as principais. Não temos só essas, mas irei focar na avaliação formativa. Haja vista que vocês já devem ter percebido na fala dos autores que nós estamos, que eles retratam aí a avaliação formativa. e é essa avaliação que é cobrada de nós, professores, lá dentro da sala de aula para o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos. Aqui nós temos a lei 9.394 de 20 de dezembro de 96, que nós vamos, que ela dá o suporte da verificação de rendimentos escolar, que observará os seguintes critérios, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativo, sobre os quantitativo e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais, sobre os de eventuais provas finais. Quando fala cumulativo, não é para você fazer o acúmulo de notas, e sim de aprendizado. A avaliação, ela começa a ser vista dessa forma em 96 na LDB. O primeiro embasamento teórico que a gente tem para esse tipo de avaliação, depois, esse é o primeiro embasamento teórico que nós temos de avaliação. Depois, depois dessa, vieram diversas legislações que amparam, que amparam a avaliação. que é o olhar de crescimento da avaliação. A avaliação, ela deve ser um momento de aprendizado. A avaliação deve ser diagnóstica, formativa, processual. Ela precisa ser um norte para o professor. Então, a partir da LDB de 96, surgiram várias legislações que confirmam isso e que apoiam uma avaliação nesse formato. aqui nós temos quais registros, planejamentos, planejamento e desenvolvimento. Sistematização da observação do registro, avaliação do desempenho e esforço pessoal do aluno em aula, avaliação das competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos. Para que essa aprendizagem seja efetiva, temos que propor que existam registros sistemáticos. Então, que registro eu posso fazer dessas aulas que estou propondo desse aprendizado para os alunos? O primeiro registro é sistematizar a observação através do registro do que eles estão fazendo e desenvolvendo. qual o registro que os alunos fazem e o que eu posso tirar disso para ampliar o leque da nossa prática? A avaliação do desempenho do aluno com seu esforço pessoal, com esforço dele mesmo, como ele estava, onde ele estava e onde ele chegou. Essas perguntinhas nós temos que ter. para fazer a avaliação para termos os nossos registros, para ficar bem pontuado. Qual foi o caminho que ele teve e quais as avaliações das competências desenvolvidas pelos alunos e as habilidades? Que competência eu desenvolvi nesse caminho, nesse processo? agora, esse momento podemos olhar nas competências das redes sociais, nas mídias sociais e como eles utilizam e como interagem com a tecnologia. Esse é o momento. Por quê? porque nesse momento da pandemia os alunos será que eles estão com o mesmo com a mesma desenvoltura das competências tecnológicas? porque sabemos que os nossos alunos de forma gerais, eles são nativos digitais. Isso a gente não pode negar. Porque ele tem muito acesso às tecnologias. Mas também nós sabemos que são raros os casos que utilizavam a tecnologia a serviço do seu conhecimento. Eles utilizavam apenas para entretenimento. E agora é diferente. Ele teve que desenvolver a capacidade, a competências, tecnológicas, que é um conjunto de habilidades. E aí vocês já conversaram com eles? Como eles desenvolveram essa competência? E o que eles desenvolveram dentro dessas competências tecnológicas? E quanto eles desenvolveram essas competências e as habilidades que estamos avaliando? Então, nós já paramos um pouquinho, já pensamos um pouquinho nessa fala, nesse olhar sobre esse desenvolvimento dessa competência com os nossos alunos? Porque eles tiveram que aprender algumas ferramentas tecnológicas, assim como nós também tivemos que aprender. E como que eles desenvolveram tudo isso? Vocês podem também enviar uma avaliação no formato que eu dou para vocês, muito simples, para eles pontuarem. Foi difícil? Avançaram? Não avançaram? Ou então vocês conversarem com eles? Seria muito bom. Se for possível. aspectos metodológicos, espaços pedagógicos interativo. O que quer dizer aprendizagem? Ela é um conjunto de vários elementos, estamos falando da aprendizagem escolar especificamente, porque aprendizagem tem todas as áreas da vida em todos os lugares do mundo. São três pilares do conhecimento. O professor e o aluno é o entrelaço desses pilares. São, no caso, o entrelaço entre o professor e o conhecimento, e a reflexão da sua prática. como estamos praticando e como é que eu posso melhorar isso. Qual é a prática que podemos fazer e qual é a prática dos meus colegas e que talvez eu possa me inspirar neles? Então, qual é a prática que podemos fazer e qual é a prática dos meus colegas e que talvez eu possa me inspirar neles? O entrelaço entre o conhecimento e o aluno, entre os próprios alunos, aluno, aluno, a troca de informação, o que eu entendi e o que você entendeu. Então, essa troca de informação, quando eu me refiro, é do próprio aluno, né? Então, é o que o aluno aprendeu e aí automaticamente entre eles há essa relação, há essa troca de informação. Será que o que eu entendi foi o mesmo que o meu colega entendeu? É um movimento muito importante e nesse momento de distanciamento social, isso tem ficado prejudicado, porque a gente não consegue muitas das vezes fazer essa interação. Antes, o professor ensinava, ele perguntava para o colega, aí o colega poderia contribuir ali, explicar de um jeito mais simples e o conhecimento chegar. Então, esse entrelaçamento entre os alunos é muito bacana. E a gente acabou que isso ficou prejudicado nesse momento, mas isso é algo essencial nas rotinas dos nossos alunos. Nos roteiros de estudo que se propõe aos alunos, é muito relevante para a interação, é muito relevante nós termos essa interação entre eles. Eu não sei os professores que têm aí o Meet, o Zoom, o Teams que estão proporcionando aos alunos uma aula ali com eles, seja um grupo pequeno, mas vocês conseguem fazer essa aula, ter essa conversa com eles, não sei se vocês deixam ali um momento final para que eles possam conversar entre eles, né, isso seria muito importante se vocês conseguissem fazer essa, ter esse momento, né, de trocas de informação. possibilitando essa interação. O entrelaço entre o professor e o aluno é a própria relação de confiança. O aluno tem que se sentir seguro com o professor, o aluno tem que se sentir à vontade para aprender determinado assunto com o professor. o aluno é uma relação construída gradativamente que o professor tem o saber, mas que o aluno também tem que ter uma troca de conhecimento para que os dois ampliem essa visão. Então, o professor, ele também aprende com o aluno, não só o aluno que aprende com o professor. só que esse entrelaço antes não acontecia, não tinha essa troca de aprendizagem. Por quê? Porque o professor era o detentor das informações, só o aluno aprendia com o professor, o professor nunca aprendia com o aluno. E o entrelaço de tudo isso aonde nós queremos chegar é aprendizado do aluno. Esse é o entrelaço de tudo isso, é aprendizado do aluno. Fatores que podem afastar o professor da avaliação formativa, quais serão? Quais são, né? Na visão de Bittencourt. O excesso de apego à educação formal, a relação de poder existente no processo de ensino, muito centralizado no professor, a visão e a utilização distorcida da avaliação da aprendizagem. Quando propomos as nossas aulas, o que pode atrapalhar o professor em fazer uma avaliação formativa? vamos ver. Então, o que que o Bittencourt ele nos coloca? Em primeiro lugar, ele vai nos falar do acesso e excesso de apego à educação formal. A educação é muito formal, ela é refeita só dentro da escola. E a vida fora da escola? Como eu já coloquei lá atrás por outro autor que ele fala que a vida vai além da escola? A educação vai além da escola? Porque uma vida é aprendizado também. A educação precisa ser dada? A educação é muito formal, ela é refeita só dentro da escola e a vida fora da escola. Como que fica? Então, nós temos que parar um pouquinho e refletir sobre essa colocação que é aprendizado dentro da escola. O aluno, ele não vem vazio, eu já disse isso, ele vem já com uma bagagem de conhecimento. Nós, na escola, temos que ajustar essa bagagem que ele traz e aprimorar. A educação precisa ser dada à devida importância. conteúdos precisam ser contextualizados para que haja vida no aprendizado e valorizado por parte dos alunos. Por isso que a gente sempre fala da contextualização, né? O segundo ponto que ele coloca é a dos poderes de ensino e aprendizagem. Aquela relação que a maioria de nós tivemos enquanto alunos, que o professor sabia e despejava esses conhecimentos em cima de nós. E tínhamos que aprender com eles e eles não aprendiam conosco. Eu falei isso agora há pouco, né? Quando eu falava do processo de ensino-aprendizagem, que nós estamos trabalhando com um fator único para que a aprendizagem ela aconteça. Então, para a aprendizagem acontecer, nós estamos aprendendo sempre. Então, o aluno também tem o que nos ensinar. E o terceiro ponto que ele coloca, que ele aponta, que é muito importante, é a visão e utilização distorcida das avaliações de aprendizagem. é uma avaliação que serve para rotular o aluno. O professor fala assim, ah, pode não falar na sala de aula, professores, mas eu já estive ali na sala dos professores onde parece o muro das lamentações. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala na sala de aula quando a gente refere aos nossos alunos e sendo que nós somos os professores desses alunos. Eles estão ali para aprender conosco. Eles estão ali para ter uma evolução no seu aprendizado. E aqui, a visão e a utilização distorcida da avaliação de aprendizagem. É quando um professor rotula o aluno, esse aluno não sabe, ele não vai aprender, ele vai ficar mesmo para pedreiro, ele não leva jeito para essa disciplina. Então, o professor acaba rotulando o aluno. E essa visão de avaliação é uma visão que atrapalha o processo de avaliação formativa. Eu já tive professor lá no ensino médio que hoje eu encontro com ele, perto de se aposentar. E ele chegou a falar na sala, acho que eu estava no segundo ano, segundo ou terceiro ano, ele chegou a falar que os alunos ali, eles não tinham progresso. Ele chegou a falar que alunos ali não tinham capacidade de ir para a universidade, de uma sala de 30, 40 alunos, se ele tivesse dois alunos, seria muito. E ele estava muito, muito equivocado, porque dali saíram professores, saíram engenheiros, saíram advogados, saíram gerentes, então, tudo depende da visão do professor. E o que nós não podemos ser preconceituosos, tirar já um pré. E o preconceito veio de pré, de coisas que nós vamos avaliar. Então, numa avaliação, nós não podemos ter esse tipo de reação, de avaliar, de rotular os nossos alunos, porque os nossos alunos, eles estão ali prontos a aprender. E ele vai, para ser um bom pedreiro, né, que hoje são os engenheiros de construção civil. É, será que você, professor, consegue fazer o trabalho de um engenheiro? Quando um professor rotula, que o aluno vai servir apenas para ser um pedreiro, quantos cálculos ele faz para manter em pé uma casa? Então, a gente tem que pensar muito quando a gente não dá o devido valor para os nossos alunos. Então, nós não podemos rotular, é isso que Bittencourt passa para nós aqui. Avaliação, além do cognitivo totalizadora. Então, nós temos aqui o Bloom, que fala do cognitivo, do psicomotor e afetivo na década de 70. E temos o Zabala, que fala, em 98, que ele fala do procedimental, conceitual e factual. Então, eu vou estar falando desses dois. O que que ele quer nos demonstrar? Avaliação para além do cognitivo, ou seja, para além dos conteúdos das habilidades que estão sendo avaliadas, que foram propostas pelo professor, isso já foi colocado lá em 1970 pelo Bloom, que ele fala que nós precisamos avaliar além do cognitivo, do psicomotor e do afetivo. E esse assunto voltou a ser retomado em 98 pelo Zabala, quando ele diz que nós não podemos avaliar apenas o conhecimento conceitual, mas precisamos avaliar o conhecimento factual, o procedimental e atitudinal. Que o aluno já tem o conhecimento e ele precisa fazer algo com esse conhecimento, ele precisa mostrar qual é o procedimento que ele tem a partir daquele conhecimento que atitude ele tomará a partir dali. Por exemplo, um aluno que aprende sobre sustentabilidade e continua jogando lixo na rua, quais foram as atitudes desse aluno com esse conhecimento? como posso avaliar? Então, quando o Brum coloca que nós temos que ir além do cognitivo psicomotor e afetivo na década de 70, o Brum afirma isso lá em 98, que não podemos ficar só no procedimental, existe o conceitual, o conceito que ele tomou de si com o aprendizado e factual, quais foram as atitudes, quais foram a sua postura diante do conhecimento recebido. Avaliação além do cognitivo totalizadora. então a gente tem o que? Aprender a... Nós temos o aprender a aprender, opa! Nós temos o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender ser. A partir desse estudo, nós tivemos os quatro pilares da educação. e depois desse estudo tivemos o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, que surgiram em 1998. Na conferência da ONU. A partir dessa conferência, nós temos hoje como embasamento tudo que entendemos por educação até o momento. Então, quando eu trago aqui a avaliação, além do cognitivo, a totalizadora, que são os quatro pilares. Os quatro pilares da educação. Que ela veio, né, que ela surgem a esses quatro pilares na conferência da ONU. Então, a partir daí, nós tivemos o embasamento, o embasamento que nós entendemos, que nós entendemos hoje por educação. Eu vou passar para vocês agora um vídeo do Luquez, onde ele vai falar com mais propriedade sobre avaliação. na visão formativa, que é essa que eu quero, que eu falei com vocês, é essa que eu enfatizei bastante com vocês. Então, eu fecho com um vídeo do Luquez. Só que esse vídeo, ele tem várias partes, eu peguei apenas a primeira parte, né, que fala da, que fala da avaliação, e eu vejo ali, muito bom para acrescentar tudo isso que foi falado e apresentado por todos os outros autores. Tá bom? Então, vamos agora para o vídeo. Tchau. Tchau. Professora Cipriano Luquez, a avaliação é certamente um dos temas mais polêmicos, mais doloridos, mais traumáticos para os educadores brasileiros, especialmente nessa época onde se rediscute a escola desde as suas bases. E o senhor é uma das pessoas mais autorizadas a falar sobre esse tema, uma das pessoas que mais estudou, publicou livros, faz palestras. Inicialmente, eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso professor, para o professor que está assistindo a gente, para contar um pouquinho de como é a sua articulação com a questão da avaliação. Eu, meu vínculo com esse tema da avaliação vem de 1968. Eu era estudante universitário ainda quando comecei a estudar esse tema e eu fiz uma disciplina com um padre jesuíta que se chamava Godeardo Baqueiro. E ele, então, começou a ensinar essa questão dos testes. Ele tem um livro chamado Testes, projetivos e psicomédicos. E eu comecei a estudar esse material, a partir daí, eu era estudante universitário ainda, a partir daí, então, quando me formei, comecei a trabalhar com produção de testes, quantificação de testes, aí eu já estava na Bahia. Aí eu tinha saído de Salvador e estava na Bahia. Era década de 70? Pois, quer dizer, 68, que eu comecei a estudar com ele, 70, eu estava na Bahia. e a partir de 72, eu trabalhei numa instituição chamada IRDEB, Instituto de Rádio de Fusão Educativa da Bahia. E aí eu trabalhava com produção, quantificação, qualificação de testes. E eu passei quatro anos trabalhando nessa área técnica da produção de testes e vagalosamente, já nesse período, eu comecei a discutir as questões filosóficas, políticas, pedagógicas, sociológicas, da avaliação. Bom, em 76, eu saí do IRDEB, deixei de trabalhar com essa questão técnica e aí só entrei por essas temáticas, mais a filosofia da avaliação, sociologia da avaliação, política da avaliação, psicologia da avaliação. Então, são 32 anos. O seu primeiro livro foi em que época? Livro mesmo, o primeiro texto, assim, mais denso, vários capítulos, foi de 84. Agora, os primeiros artigos que eu publiquei sobre avaliação são de 74, depois de 76, depois de 79. Agora, 84 foi que eu organizei o material. E esse livro que está circulando mais, hoje, alguns, eu já tirei do mercado, né? Que eram livrinhos menores. Esse que está circulando hoje, que é da Cortes, é uma coletânea de textos que eu escrevi ao longo do tempo, né? E em 95, eu organizei isso de uma forma de livro. Você era doutor nesse tema também? É, e o meu doutorado é em educação, na área de filosofia e história da educação. Mas a minha tese de doutoramento foi sobre a avaliação da aprendizagem. Ela tem um título que é assim, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Sendas Percorridas, que é um estudo da história, da história pedagógica, da avaliação do século XVI ao século XX. Então, vamos pegar daí. Avaliação da Aprendizagem, o que significa? Então, a avaliação da aprendizagem é uma especificidade da área da avaliação. A avaliação, então, ela funciona igual para todos os objetos, para a empresa, para a política, para a escola, para, enfim, não importa muito o objeto. A avaliação sempre vai ser a mesma coisa. O objetivo do ato de avaliar é conseguir, vamos dizer assim, diagnosticar uma experiência e ter um resultado mais satisfatório. Então, o que o médico faz quando o cliente vai ao consultório? Ele diagnostica, avalia, portanto, e propõe alguns encaminhamentos que permitam uma obtenção de um resultado mais satisfatório, que é a saúde do cliente. No caso da avaliação da aprendizagem, a mesma coisa, é diagnosticar a aprendizagem que está ocorrendo, diagnosticar os elementos que estão concluindo para essa aprendizagem, tomar decisões que auxiliem esse processo de melhoria dessa aprendizagem e na perspectiva de obtenção de um resultado mais satisfatório. Então, tanto na empresa, na política, na religião ou na própria aprendizagem, o objetivo da avaliação é propiciar decisões que produzam um resultado mais satisfatório. Tá certo. Então, em nossa escola, hoje, é possível falar que a gente trabalha sobre avaliação ou avaliação ainda é um estágio mais à frente do que aquilo que nós sabemos fazer quando aplicamos uma prova ou quando... Pois é, essa aí é uma experiência que nós temos que é um pouco uma confusão, um pouco um equívoco. De certa forma, nós dizemos assim, que nós praticamos avaliação na escola porque tem um sistema de avaliação, tem uma... Boletim escolar. Boletim escolar, tem o dia de avaliação, os instrumentos de avaliação e assim por diante. Todavia, genericamente falando, sem distinguir a escola de Luiz e João ou a escola X ou Y, o que nós fazemos é praticar exames. Então, há um equívoco entre o ato de avaliar e o ato de examinar. Nós, de fato, chamamos de avaliação e praticamos exames. Daí, a necessidade que nós temos de distinguir, vamos dizer assim, o que é examinar e o que é avaliar. Para a gente poder compreender na prática, na prática escolar, onde é que está esse equívoco entre o ato de examinar e o ato de avaliar. O que é examinar, exatamente? Então, o ato de examinar, ele tem três características básicas. Em primeiro lugar, o ato de avaliar, ele é pontual. Ele significa, sim, que o quanto nós estamos examinando, interessa o que está acontecendo aqui e agora. Não interessa o que estava acontecendo antes nem o que vai acontecer depois. Então, vamos dizer assim, numa perspectiva de construção, interessa o que estava acontecendo antes, interessa o que está acontecendo agora, interessa o que vai acontecer depois. Mas, do ponto de vista do exame, não. O exemplo mais simples de nós compreendermos o que é o exame, a característica pontual do exame e o vestibular. Não interessa o que o aluno sabia ou não sabia, se ele era competente ou não era, nem se ele vai ser competente, importa o desempenho dele aqui e agora nessa prova. Se ele for mal aqui, mesmo que ele fosse ótimo antes, ele não entra na universidade, ele é pontual. Na sala de aula tem uma coisa assim, um aluno termina de fazer uma prova, ele entrega o professor e ele sai. Antes de ele sair na porta da sala de aula, ele se lembra de que ele respondeu mal a questão número 4. Aí ele volta e diz assim, professor, eu confundi a resposta da questão número 4, posso responder de novo, posso consertar a minha prova? Todos os professores dizem não. Eu já fiz cipéce no Brasil inteiro, todos dizem não, em conferências e assim por diante. Por quê? Porque mesmo 30 segundos depois que o sujeito terminou de responder, não serve mais para o conhecimento, que só servia naquele momento pontual. Por outro lado, os exames são classificatórios, eles classificam em aprovado, reprovado, se tem uma escala de notas, vai de 0 a 10, então é 2, 3, 5, 8, 10, né? E... Então, classifica definitivamente a vida do sujeito. Tem um histórico escolar, tem uma ficha na escola, tem a média de notas que se faz na escola, então, o que acontece é que o aluno fica classificado para sempre nessa posição. E o exemplo mais típico de classificação é assim, um professor trabalha em uma unidade em si, um conteúdo. Aí ele aplica um instrumento, né? Terminado de aplicar um instrumento, ele corrige, o aluno tem, por exemplo, numa escala de 0 a 10, ele tem nota 2. Aí o professor diz para ele assim, rapaz, foi mal, teve um desempenho ruim, mas você estuda, e vai, vamos fazer uma outra avaliação. Aí, o menino estuda, 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 e vem, faz uma nova avaliação, ele responde um novo instrumento. Aí ele tem nota 10. No país, inteiro, eu já perguntei isso em todas as conferências que eu já fiz. Pergunta assim aos professores, que nota que você daria se ele tirou 2 antes e 10 depois? Qual nota se dá para ele? É invariável, 6. Porque soma o 2 antigo com o 10 agora, dividido por 2, dá 6, faz a média. Aí eu pergunto assim, mas se ele não sabia, e agora ele sabe, por que você não pode dar 10? Por causa dessa característica classificatória. Então, ele está preso naquela nota 12. E não, a possibilidade dele manifestar uma qualidade nova que ele adquiriu. Então, por isso que eles estão, os exames são profundamente classificatórios. A avaliação já é um processo mais humano, então, né? É, a terceira característica dos exames, e aí eu faria, clarearia as características da avaliação, a terceira característica dos exames é de que ele é seletivo. Então, o exame coloca fora uma parte, ou uma grande parte da população escolar, né? Se a gente olhar o vestibular, por exemplo, na minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, nesse ano de 2000, nós tivemos 45 mil candidatos para 3.750 vagas. Então, 41 mil, 250 candidatos teriam que ficar fora, e 3.750 para dentro. Então, o exame, seleciona, bota antes para fora, e uns poucos para dentro. Na sala de aula tem acontecido a mesma coisa, a média de aproveitamento de números de alunos na educação brasileira, ela tem sido, em média, 35% no ensino fundamental e no ensino médio. Quer dizer, cada 100 alunos, 65, não tem acesso a séries subsequentes. Então, o que acontece? Que os exames são seletivos, eles são excludentes. Por outro lado, a avaliação tem três características que são exatamente opostas às três características dos exames. Então, por exemplo, a de avaliar é não pontual. O que significa isso? Significa que, enquanto os exames cortam aqui e agora, a avaliação leva em consideração o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora e o que pode vir a acontecer depois. Então, no ato de exames, a gente diz assim para alguém, você não sabe, mas no ato de avaliar, a gente diz assim, você ainda não sabe o que depois. Pode vir a saber meia hora depois, 15 minutos depois, um ano depois, mas ele vai vir a saber se houver um trabalho educativo para ele. Segunda característica, por oposição aos exames, enquanto os exames são classificatórios, a avaliação é dinâmica. Então, a avaliação não classifica, ela diagnostica o que está ocorrendo para que haja a possibilidade de uma melhoria. Então, se deram muitos nomes à avaliação. Então, se diz assim, que a avaliação é diagnóstica, que ela é formativa, que ela é dialética, que ela é dialógica, que ela é mediadora, todos esses nomes, esses adjetivos que são atribuídos à avaliação, todos eles são redundantes, porque sendo avaliação, obrigatoriamente, ela tem que ser mediadora, dialética, dialógica, formativa, etc, etc. Então, cada autor tem um nome, um adjetivo, a sua forma de entender a avaliação. mas, em todo caso, a avaliação sempre tem essa característica da dinâmica, porque ela propicia uma posição mais satisfatória. E a terceira característica que eu acho que é fundamental finalizar é de que a avaliação é inclusiva, ela é inclusiva, ela traz para mim. Enquanto que a prática do exame pode colocar alguém para que você não saiba se está recuprado, sai, a avaliação diz assim, rapaz, você não sabe ainda, mas vem para dentro que eu vou te ajudar a saber. Então, a avaliação é inclusiva, ela sempre traz para mim. Então, as três características do ato examinar são exatamente opostas as três características do ato de avaliar. e, pelo que eu entendo, na escola, pelo menos na escola que nós imaginamos como uma escola mais inclusiva, examinar deve ser uma coisa não como hoje que é regra, mas como exceção e avaliar deve ser a postura mais permanente do educador. Então, de fato, a postura do educador deveria ser permanentemente de avaliar e não de examinar na medida em que o educador ele tem um papel do quê? De acolher o educando, nutrir o educando, sustentar o educando e permitir que ele se desenvolva. Ao passo que se eu pratico o exame eu coloco fora, se eu coloco fora, como é que eu ajudo alguém a se desenvolver? Então, o papel do educador, a meu ver, é um papel de inclusão. E aí, se o ato de avaliar é o ato de inclusão, o que corresponderia verdadeiramente ao papel do educador seria o ato de avaliar e não o ato de examinar. Daí que vem a expressão avaliação amorosa que o senhor incluiu. É, eu, nesse livro Avaliação da Aprendizagem Escolar eu incluí um último capítulo que se chama assim Avaliação da Aprendizagem Escolar Um Ato Amoroso. Só que essa palavra amoroso ou amorosidade ela não pode ser confundida nem com peguice e nem com paixão. Uma coisa é paixão que é o arrobo da... Freud diz assim que a paixão é o limite entre a sanidade e a loucura. Exatamente porque a gente não tem que se tremer lá na paixão faz loucuras. Não é isso que eu estou chamando de avaliação como um ato amoroso. Nem a peguice dizer assim ah, tudo está certo tudo está ótimo não é isso. O ato amoroso é um ato de acolhimento. Na medida que eu incluo um educando com as dificuldades que ele tem com as incertezas que ele tem com as dúvidas que ele tem com os limites que ele tem eu incluo isso que é o ato amoroso. E mais do que isso eu estar ciente de que o meu papel é estar dando suporte para que essa criança esse adolescente ou esse adulto ele se desenvolva mais ele se torne mais senhor de si mais autônomo mais independente. Então o ato amoroso é no sentido de inclusão. professor Cipriano do ponto de vista histórico de onde vem essa tendência para o exame que está presente nas nossas escolas? Bom a gente precisa observar o seguinte que a pedagogia que predomina na nossa escola vamos dizer assim a pedagogia predominante genericamente falando é claro que existem muitas exceções ela é uma pedagogia que foi sistematizada no século XVI e XVII junto com com a emergência da sociedade burguesa. então nós temos assim a sociedade burguesa ela ela vem se fazendo desde o século XIII quando começam as primeiras feiras os primeiros burgos que era o o ideal do comerciante livre né a possibilidade de ir numa feira e vender o que quisesse comprar o que quisesse né isso começa com as feiras no século XII XIII e com o mercantilismo no século XV e XVI XIV XV e XVI se cria a acumulação chamada primitiva do capital que vai permitir gerar a evolução industrial do século XVIII e a emergência da sociedade burguesa. Então a escola que nós conhecemos agora é a escola sistematizada no século XVI e o modelo de exame o sistema de exame que nós conhecemos ele também foi sistematizado no século XVI então quando eu era estudante de história da educação eu pensava assim eu ouvia falar assim Aristóteles criou a escola peripatética no século V antes de Cristo portanto 25 séculos aí eu ficava pensando assim como é que é ensinar 50 pessoas caminhando peripató significa andar né então andar com 50 alunos pro jardim pra lá e voltar com 50 como é que era isso ficava imaginando né e depois eu descobri que Aristóteles durante anos sucessivos da vida dele teve um aluno só que foi Alexandre ele podia andar no jardim sentar conversar bater papo olhar o passarinho a folha né essa escola onde um professor ensina muitos que se chama escola simultânea é do século XVI pra cá e foi nesse período século XVI que se montou montou esse modelo de exames que nós conhecemos como modelo de exame escolar exame existia né pro exército selecionar soldado etc na China por exemplo tem informações sobre exames pra selecionar soldado pro exército 3 mil anos antes de Cristo mas esse modelo de exame escolar que nós conhecemos ele é do século XVI então foi a sistematização da pedagogia católica e da pedagogia protestante com jesuítas com jesuítas do ponto de vista católico e com comênio que ele era um bispo do segmento dos irmãos morávios que hoje é tchecoslováquia então tinha uma comunidade chamada dos irmãos morávios ele era um bispo dessa comunidade então essas duas sistematizações pedagogicas a dos padres jesuítas e a de comênio foi que propiciou esse tipo de exame que nós praticamos hoje a escola jurídica ela funcionava já nos nomes dessa escola que nós conhecemos existiam provas orais existiam provas escritas como é que funcionava? então a ordem dos padres jesuítas ela foi fundada em 1534 e ela foi ela era uma sociedade civil para a divulgação da fé católica porque o protestantismo começava a emergir ela foi fundada em 1534 em 1515 Lutero tinha fixado as tais teses contra a igreja católica nas portas da catedral de Wittenberg e então o que o Linásio Loiola o fundador da ordem de jesuítas queria ele queria pregar a fé cristã criou essa sociedade civil mas em 1540 6 anos depois ela foi reconhecida como ordem religiosa e se transformou na loja de companhia de Jesus em 1548 eles começaram a trabalhar com educação e até hoje estão trabalhando com educação e aí eles construíram muitos colégios no mundo inteiro não só na Europa mas na China na Índia no Japão nas Américas que era o período dos descobrimentos com esses colégios eles se perguntavam como é que nós vamos administrar isso pelo mundo inteiro aí começaram a criar normas em 1599 eles publicaram a última versão dessas normas que se chama Ratio Studiorum em latim significa o ordenamento dos estudos esse documento era um documento de regras então qual que era a conduta do professor de lógica o professor de retórica o professor de filosofia o professor de gramática também o aluno o aluno de gramática o aluno de filosofia o aluno de moral e assim por diante então tinha um capítulo se existem capítulos da Ratio Studiorum específico para o professor de filosofia e aí o aluno e aí o aluno o aluno Aqui, professores, eu trago as referências bibliográficas de tudo que foi trabalhado nesse ATPC. Agradecendo vocês, com o meu avatar aí. Muito obrigada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu travou o vídeo, não tinha encerrado ainda toda a parte da entrevista dele, da parte 1. Mas se vocês quiserem dar continuidade, depois vocês pegam o link, assistam direto lá dentro do YouTube, né? Porque aí, no caso, é um link de uma gravação em cima, puxando o YouTube, né? Mas aí deu uma pequena falha. Mas eu falo, oriento vocês para terminar de assistir, se quiser ter a continuidade também, né? Da entrevista, porque tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, como eu já disse, né? A avaliação, ela não se esgota. E, aos poucos, a gente vai tomando proporção, vai tomando conhecimento com um pouco mais de propriedade. Como eu disse lá no começo, avaliação é um termo que nunca se esgota, e vários autores abordam esse tema, mas é muito bom a gente ter a mente aberta, para que nós possamos aprimorar o pensamento que nós temos sobre a avaliação. Tá bom? Então, muito obrigado, professores, por esse tempo, por esse tempo aqui de estudo. Espero ter agregado bastante conhecimento, ou então ter retomado alguns conhecimentos de vocês sobre o tema, e que possa ajudar vocês aí no olhar na sala de aula, no olhar do processo de recuperação com os alunos. Tá bom? Até logo, professores, uma boa continuidade de formação pelo Centro de Mídia, e até daqui 15 dias novamente. Até logo, uma boa semana.